Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, suspeito de receber drogas pelos Correios, em Getulina. A prisão por tráfico de drogas teve apoio da Delegacia de Investigações Gerais de Lins. De acordo com as investigações, o suspeito recebeu os entorpecentes escondidos em encomendas. A polícia civil cumpriu buscas na casa do investigado logo depois que ele recebeu uma entrega. No local, a polícia apreendeu porções de cocaína e maconha, balanças de precisão e mais de R$ 6 mil. Em nota, os Correios informou que mantém estreita a parceria com as autoridades policiais para prevenir o tráfico, por meio do serviço postal. Informou ainda que, por ser assunto relacionado à segurança e para preservar a integridade dos empregados, a empresa não divulga detalhes sobre essas operações.